São Miguel, São Domingos e Ribeira Brava de São Nicolau estão entre os municípios que lideram a lista dos que já executaram 100% os projetos financiados pelo Fundo do Ambiente. Resultados apresentados pela administradora executiva do Fundo do Ambiente na reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Gestão do Fundo de Sustentabilidade Social para o Turismo. Cinco municípios conseguiram executar 100% os projetos financiados pelo Fundo do Ambiente. São Miguel, São Domingos e Ribeira Brava de São Nicolau estão entre os municípios que lideram a lista. O nível de desempenho é dinâmico. De 15 dias a um mês pode alterar, mas nós nesse momento, de acordo com a execução de municípios, no TN Italiereira, municípios de Natop 5, São Miguel, São Domingos, Brava, Ribeira Brava e São Lourenço dos órgãos. Que é lei que os municípios que têm nível de execução mais elevado nesse momento, mas pode alterar a qualquer hora também. Já os municípios da Praia Santa Cruz, São Vicente e Boa Vista, são os que apresentaram um nível de desempenho e ou execução mais baixo do país. Municípios que nesse momento recebem menos dinheiro de Fundo do Ambiente, ou aliás, a taxa de execução ainda está baixa, porque a execução está dependendo de submissão de projetos de município a Fundo do Ambiente. O Fundo do Ambiente avalia condições, que os documentos se estarem de acordo com condições de desembolso e só aí não está fazendo pagamento. Não está no documento de inconformidade, o Fundo está remetido, ou se é novamente a Câmara, para completa e torna, apresenta no Fundo. E municípios que nesse momento têm execução mais baixa, não têm municípios de Praia, municípios de São Vicente, Santa Cruz e Boa Vista. Para 2024, conforme a administradora executiva do Fundo do Ambiente, o orçamento é ligeiramente maior do que do ano de 2023. O orçamento de fundo para 2024 é de cerca de 961.834.045 escudos para o ano de 2024. Em 2023, o orçamento foi de 935.484.249 escudos. Esse ano não tem um orçamento ligeiramente superior, se não se sabe, nós também no Fundo não está trabalhando por ciclos. Para municípios não tem um horizonte de 4 anos, que é de 2021 a 2024. Entretanto, para a administração central do Estado, o ciclo é de 5 anos. Resultados e verbas é distribuídos 60% também para municípios, 30% para a administração central e 10% é para empresas e organizações da sociedade civil. Resultados apresentados pela administradora executiva do Fundo do Ambiente na reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Gestão do Fundo de Sustentabilidade Social para Turismo e do Fundo do Ambiente, que visa investigar a atuação de vários protagonistas no quadro da gestão pública nesses dois fundos.